Bom, agora quero ver né, eu sei jogar bet, na minha época era bet, futebol né, que eu sou craque, eu era bom de bola, eu era realmente um craque, agora eu virei a bola, mas eu vou mostrar, e o pior de tudo que marcaram para eu vir aqui na academia, na Double Game, aí o que aconteceu aqui na Double Game, encontrei o nosso diretor, diretor regional, Glazer Naves, eu vou jogar com ele aí, se eu ganhar eu estou liquidado, se eu perder, estou liquidado, então de qualquer jeito eu estou ferrado, mas vamos que vamos, ele, ele joga tênis direto, eu, o único tênis que eu jogo é só se eu tirar esse e jogar, mas vamos que vamos, inchada desse. Olha, aqui já foi um aquecimento viu, descer essa escada, já foi um aquecimento, mas vou para a quadra, que vença o melhor. Bem pessoal, o desafio né, é uma brincadeira na verdade, que nós vamos fazer aqui nessa academia maravilhosa, que é a Double Game, que todo mundo de Varginha e da região deveria vir conhecer, viu, que é o espetáculo. Eu estou aqui com o Alain, que é professor, como é que é o esquema aqui para você falar que sabe jogar tênis, quanto tempo? Vai variar da pessoa, da experiência que a pessoa teve, né, com esporte e tudo mais, mas eu falaria de um a três meses a pessoa já consegue fazer um jogo já. Deixa eu falar com o Cris também, Cris, que maravilha essa academia, sempre fazendo com que o pessoal pratique esporte com qualidade, né? Com certeza, né, esse é o nosso objetivo, né, é trazer a saúde, qualidade de vida e bem-estar aí para todos os nossos clientes. Muito bem, então, vamos encargar, agora o Alain vai me explicar tudo aqui como é que faz para poder saber manusear aqui a raquete. Beleza, está em boas mãos. Está em boas mãos? Está em boas mãos. Então, vamos lá, Alain, vamos lá. Bom, Gris, já estou suando aqui, já viu? Nossa, eu já cansou. Antes de começar, eu estou molhado aqui, só na apresentação, viu? É. É, só na apresentação. Agora você acha que vai dar para encarar aí, Gris? Vamos tentar, né? Vamos tentar? Eu estou com medo de você. É, mas acho que eu não dou conta, não. É? Não dou conta, não. Você é bom em tudo que você faz. Ó, muito obrigado. Ô, Glaise, quanto tempo já de tênis? Ah, uns 20 anos. 20 anos, né? Tem que ter um preparo, né, Glaise? Tem que ter, ué? Mas tem que ter professor bom também. É, o Alain aqui é fera, né? O Alain é. Ele falou que você... É um super professor. E ele me disse que você é craque aqui, Glaise. É craque. É. É. Então, vamos ver agora. Pior coisa do mundo é você jogar tênis com o chefe. Aí é difícil demais, mas vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, pessoal. Pra mim não deu. Glazer, parabéns. Parabéns. Isso aqui tem que ter treinamento. E é, logicamente, vim muitas vezes antes pra poder encarar, né, Glaise? Porque não é fácil, não, né? Você vai querer revanche? Vou. Pode ser no truco. No truco, então. É, porque no tênis não dá. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Obrigado.